Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, mais uma vez, mais uma semana estamos juntos, iniciando mais um programa Luz da Fé. Nesse mês de junho, eu quero dizer para você que a Canção Nova precisa de você, a Canção Nova precisa da sua ajuda. Então, ajude-nos, ajude a Canção Nova. Precisamos, nesse mês de junho, chegarmos ao 100% do projeto da Emi Almas, porque ainda existem muitas almas para serem evangelizadas. E a Canção Nova não pode parar, essa obra não pode parar. Nossa missão é evangelizar e você é nosso parceiro na evangelização. E uma forma de você nos ajudar a continuarmos, a prosseguirmos evangelizando, é adquirindo os nossos produtos de evangelização. E eu estou aqui com essa camiseta, eu sou a videira e vós os ramos. Olha que camiseta maravilhosa. E aqui um detalhe, você está vendo bem essa estampa aqui? Essa estampa eu vou te dar uma dica. Tem lá no Santuário do Pai dos Misericórdias, isso mesmo, a dica. É o sacrário, que tem ali no Santuário do Pai dos Misericórdias, quando você chega ali no Santuário do Pai dos Misericórdias, você vê aquela imagem bonita, que tem logo ali em cima do altar. E você vê, um pouco mais abaixo, o Santíssimo, o sacrário. E é esse desenho lindo, maravilhoso, Jesus aqui. Ele está dizendo, olha, eu sou a videira, vós os ramos permaneçam comigo. Então, você quer permanecer em Deus e quer permanecer ajudando a Canção Nova, adquire, está aparecendo aí no seu vídeo, loja.cansaonova.com. E também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sempre, todo programa, eu estou dando esse recado. Inscreva-se, dá o like, compartilhe. Também você aí, deixa aí nos comentários seu pedido de oração, sua crítica construtiva e clica no sininho para receber notificação de vídeo novo. Combinado? Recado dado. Vamos seguir no Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, 1229. Do 1229 até o 1233, aqui o Catecismo começa a responder uma pergunta. E que pergunta é essa? A pergunta é a seguinte, como é celebrado o sacramento do batismo? E para responder a essa pergunta, o Catecismo vai começar nesses números, do 1229 até o 1233, falar sobre a iniciação cristã. E é bonito que a gente percebe aqui, nas palavras do Catecismo, logo no número 1229, que a Igreja é tudo na ordem, nada de caos, nada de desordem, nada de bagunça. É tudo na ordem, é um itinerário. Você vai perceber aqui pelas palavras do Catecismo. Tornar-se cristão, eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais. Ou seja, isso aqui não pode faltar nesse itinerário. Por isso que é essencial. Não pode faltar nesse caminho, nessa pedagogia, existem esses elementos. Quais são eles? O anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho acarretando uma conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. E aí o Catecismo vai falar dessas diferenças que tem entre o rito latino, que é o rito nosso, o rito romano, e os ritos orientais do batismo. Então ele vai trazer algumas diferenças aqui. E é interessante você ler todos esses números aqui, para você entender as diferenças entre os ritos orientais, os ritos latinos. Mas eu queria me deter aqui no número 1.281, quando vai falar do batismo das crianças. E diz assim que esse batismo das crianças se tornou amplamente a forma habitual da celebração deste sacramento. Esta forma passou a ser um único ato que integra de maneira muito resumida as etapas prévias à iniciação cristã. Por sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio do catecismo. Aqui quando está falando catecismo, está falando a catequese. Lembra aquela catequese que eu e você fizemos quando éramos crianças para receber a primeira comunhão? Então, aqui está falando exatamente isso, que esse catecismo, essa vivência da catequese que a criança passa, não é somente uma necessidade de uma instrução posterior ao batismo. Porque o batismo, quando a criança é pequenininha, bebezinho, não tem ainda razão para entender as coisas, então vem a catequese para explicar por que ela foi batizada. O catecismo vai dizer que é para desabrochar, desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. Porque é um bebê, depois cresce, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, é o crescimento nosso, físico, corporal, da mesma forma o nosso interior. Ele vai crescendo, vai crescendo. E para o desabrochar desse crescimento é necessário então o catecismo, a catequese para que a gente cresça, para que sejamos adultos, maduros na fé. E aí eu quero falar, hoje, nesse Luz da Fé, quero falar um pouco sobre isso, o catequista. Porque o catequista, quando ele vai passar a catequese para as crianças, é muito interessante isso porque não é um papel qualquer. O papel do catequista é muito importante. O papel do catequista é extremamente importante. E veja, a palavra de Deus vai falar aqui do catequista, vai dizer, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. É uma palavra que deveria iluminar todo o ato, todo o procedimento dos catequistas. É uma palavra que serve para iluminar. Timóteo, aqui, é o filho na fé, filho espiritual de Paulo. Ele já era bispo ali. E Paulo, então, manda essa carta para orientá-lo. Ele vai dizer assim, 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte procura ser para os que creem um exemplo, pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então ele está falando para Timóteo. Paulo está dizendo para Timóteo, dedica-te ao ensino, ensina. E aí ele vai falar assim, no versículo 16. Presta atenção quanto a ti e o que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Está vendo aqui o papel do catequista? Então o catequista precisa prestar muita atenção naquilo que ele ensina para as crianças. E ele precisa observar assim, o que ele está ensinando, ele vive. Presta atenção quanto a ti e o que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Tem que praticar. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. A esse respeito, o Papa Francisco, no ano de 2013, ele falou aos catequistas. Ele se dirigia aos catequistas no ano de 2013, numa jornada que teve dos catequistas por ocasião do ano da fé. E ele dizia o seguinte, isso foi em 2013, ele escreve falando sobre o coração do catequista. E ele vai dizer exatamente do nosso coração, o coração físico, dos dois movimentos do coração. Contrai e dilata. Contrai e dilata. O coração que faz esse movimento. Então esses dois movimentos têm um nome, sístole e diástole, na medicina. Sístole e diástole. Ele diz assim, Coração do catequista vive sempre esse movimento de sístole e diástole. União com Jesus, encontro com outro. Sístole e diástole. Se falta um destes dois movimentos, não bate mais, não vive. Recebe como dom o querigma e por sua vez o oferece como dom. É esta a natureza do próprio querigma. É um dom que gera missão, que impulsiona sempre para fora de si mesmo. São Paulo dizia, o amor de Cristo nos impulsiona. Mas este nos impulsiona, pode traduzir também, nos possui. É assim, o amor te atrai e te envia. Te toma e te doa aos outros. Então ele fala que o coração do catequista é assim. É um coração atraído por Deus, sístole e diástole. Ele se fecha em Deus, fica ali juntinho de Deus, mas ao mesmo tempo se expande para os outros, para servir aos outros. Bonito isso, né? Eu quero ir já encerrando esse Luz da Fé, citando aquele que, nesse mês de junho, mais precisamente no dia 9 de junho, nós comemoramos a memória dele. Um santo da nossa igreja. São José de Anchieta. Você sabe bem o José de Anchieta que esteve aqui no Brasil. São José de Anchieta, é bonita a história dele, né? Porque quando ele veio para o Brasil, você sabe, você aprendeu isso em história, né? Que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, né? Então, e aí quando foi em 1553, José de Anchieta veio para cá. Depois que ele fez seus votos de pobreza, castidade e obediência, foi enviado ao Brasil. Ele ainda não era sacerdote, não tinha sido ordenado sacerdote. E ele então aprendeu, chegou aqui no Brasil, aprendeu a língua dos índios, a língua tupi-guarani, para melhor evangelizar os indígenas. E aí ele esteve em vários lugares do Brasil. Esteve aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, né? Então, São José de Anchieta, que ele é considerado hoje, né? O Papa Francisco acabou declarando ele o padroeiro dos catequistas do Brasil. Então, você, meu querido catequista, né? Você que está aí vivendo esse movimento, né? Juntinho de Jesus e servindo aos outros. Juntinho de Jesus e educando os outros na fé. Cistoli de Astoli. Você que tem esse coração tão bonito de catequista. Peça a intercessão dele. É o padroeiro, padroeiro dos catequistas do Brasil, São José de Anchieta. E aí eu quero terminar com essa frase de São José de Anchieta, porque essa frase diz muito do coração do catequista. Ele diz assim, Então, esse santo entendeu aquilo que Jesus vai dizer lá em Lucas, né? Quando ele diz assim, que o céu faz festa por um só pecador que se arrepende. Um só. Ele fala, se eu tivesse vindo para o Brasil e um só tivesse sido catequizado, evangelizado, já valeria a pena todo o meu esforço. Bonito isso. É assim que o coração do catequista tem que ser. Olhar para aquelas crianças, olhar para aqueles jovens, aqueles adultos, e não desistir. Não desistir das almas, mas continuar evangelizando. Deus abençoe você, catequista. E pela intercessão de São José de Anchieta, que você possa dar muitos frutos para Deus, para edificação na nossa igreja. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço.